A equipe dos veteranos do Clube São José entraram em campo para mais dois jogos nas categorias 35 e 50 anos. Dessa vez, os dois jogos na Toca do Leão, também conhecido como Clube São José. A equipe dos 5, então, venceu o Resenha lá de Tatuí pelo placar de 5x1. Destaque para o Claudinho e Pintinha, que marcaram duas vezes, e Tetinha aí fechou os gols do Leão lá no Clube São José. Já a equipe do 35+, venceu a equipe do Novo Horizonte pelo placar de 6x0. Destaque para o Guigo, que marcou três vezes, o Biro marcou duas vezes, e Samuel aí fechou a goleada do São José 35+. Então, duas goleadas, Paulo. 5x1 e 6x0 nesse final de semana. Finalmente, né? Desencantaram? É, eles viram de algumas... De alguns maus resultados. De alguns maus resultados, derrotas, depois vieram muitos empates, mas agora duas vitórias. Duas vitórias aí, já preparando, principalmente o pessoal, algum deles já para o campeonato que vai começar. É, acho que vai mesclar, né? Tem jogo do 35+, vai disputar o 40% e o 50 vai disputar o 40% também. Então, eu vou falar que o Cicinho é titular. Rapaz... O que você acha? Não sei, você cantou a bola, né? Cicinho, Tinho, o próprio Bruno lá do Bem Amigos. O Bruno, Bruno. O Felipe César, se quiser voltar, bater uma bolinha. Não dá, não dá. Não dá? Senão os caras vão achar que ele é a bola. O bicho tá gorda. Não tem como. Felipe, olha aí, olha o Paulo que tá falando. Não dá, não dá.